salve salve galerinha agora estou começando a continuação do vídeo vou ter um problemazinho ali está tudo de boa distância é o palco do momento a cidade de distância no pequeno estado de segipe brasil cidade da fábrica de laranja que exporta suco de laranja vou filmar aqui vai ficar bem legal distância também a cidade das festas juninas tempo de são joão o mês de junho é muito animado aqui é falado são joão de estância muita história que tem isso que eu não vou deixar passar em branco hoje está cedo ainda vou gravar esse trecho aqui da cidade de distância no estado de segipe brasil aqui só pode passar de quarenta quilômetros por hora por isso que o nosso país está em crise gastaram dinheiro só para botar radar nas BR só para arrecadar dinheiro para eles porque a benfeitoria não faz nada a nossa querida as nossas queridas BR aí para a gente trafegar aí as melhores BR que nem no exterior né na Europa as BR da Europa são tudo boa tudo especial mesmo que eu tenho visto aí nos vídeos na França na Alemanha na Suíça as BR faz gosto você não vê um buraco tudo bem sinalizada aqui no Brasil só tem ladrão para roubar aí o caminhoneiro por isso que teve aquela greve já né que tudo vem só para roubar o caminhoneiro e o caminhoneiro é que transporta o país na costa nas costas como diz a história né Estância está sendo o papo do momento são completamente 4 horas e 40 minutos hoje 13 por 10 de 2018 ok galera vamos que vamos vem comigo o carro ali para vender carro usado aqui na cidade de Estância aqui mesmo nesse trecho onde eu vou passando há muitos anos atrás eu vinha carregado vinha um cabalá pepo ali meteu-se debaixo do caminhão acabou o carro dele furou o tanque do caminhão que eu estava aí parei por aqui assim aí teve que ligar lá para a empresa teve que passar a carga para o caminhão porque o caminhão não tem mais condição de viajar só que o cara apagou tudo né eu chamei a polícia logo ali o cara foi lá no outro dia pagou tudo a despesa do caminhão né e a carga a gente passou para outro caminhão e foi fazer a entrega lá em Feira de Santana são essas pequenas as coisas que a gente tem que falar aqui as coisas que a gente tem que falar a fábrica da maratá de suco maratá de laranja aqui ó suco bom tem vitamina C e dá um sonozinho também legal né é vendedora de carro aqui a nossa direita aí 440 aí descarrega aí a Hilux é 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 bem sinalizado aqui a ver aqui na cidade de Estança as pratas e é é é a Olha o toqueiro passando pela direita. Olha se eu não olho né velho, mas eu já sou malandro aí né, como diz a história tem que olhar né, porque aqui é pra gente, caminhão daqui na direita, quando eu vou passando, vai lá o carro, o motoqueiro aí, responsável, quando é um carreteiro ele empurra ele pra dentro dos matos aí. E aí 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 Aqui tem a rodoviária, distância, rodoviária com interestadual, pra ônibus. Aqui a nossa esquerda aqui, rodoviária, distância. Aqui tem o corpo de bombeiro né, a nossa esquerda aqui também. Ali na frente, a entrada da linha verde que vai para Salvador. Em frente, um baúba Cristinápolos, esplanada, entre rios e Alagoinhas. E aí E aí Tchau, tchau. Valeu galera, salve, salve aí para todos vocês aí que vão participar aí, olhar, curtir esse vídeo, ok? Tudo de bom.